Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, não se arrepender do que faz Quero ver o amor vencer, nasce a dor nascer, você resistir e sorrir Se você pode ser assim, não é nada assim, não é nada assim, não é nada assim Que o Natal existe, e ninguém é triste, e no mundo aceitação Bom Natal, um feliz Natal, muito amor e paz pra você Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, não se arrepender do que faz Quero ver o amor vencer, nasce a dor nascer, você resistir e sorrir Ai que ótimo, não galera, traga só no final, ai que ótimo, não olha o final Eu que amo essa foto, eu quero esse vídeo, amanhã eu vou postar ele O que que tu tá pedindo ai? Ok, já na parte que me interessa, um repertório aqui Boas festas? Boas festas Olha o jeito da cantora, já noiteceu Hoje eu não canto, eu só escuto O sim, hoje é meu, a gente ficou Feliz apesar 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 Feliz apesar